Recordação Hoje a gente ia fazer 25 anos de casado, ele disse, me olhando pelo retrovisor. Fiquei sem reação. Tinha pegado o táxi na 9 de julho. O trânsito estava ruim. Levamos meia hora para percorrer a Faria Lima e chegar à Rua dos Pinheiros. Tudo no mais asséptico silêncio. Aí então, ele me encara pelo espelhinho e, como se fosse a continuação de uma longa conversa, solta essa. Hoje a gente ia fazer 25 anos de casado. Meu espanto não durou muito, pois ele logo emendou. Nunca vou esquecer. 1º de junho de 1988. A gente se conheceu num barzinho lá em Santos e dali pra frente nunca ficou um dia sem se falar. Até que 5 anos atrás... Fazer o que, né? Se Deus quis assim. Houve um breve silêncio, enquanto ultrapassávamos um caminhão de lixo. Consegui encaixar um cinto muito. Obrigado. No começo foi complicado. Agora tô me acostumando. Mas sabe o que é mais difícil? Não ter foto dela. Você não tem nenhuma? Não, tenho foto sim. Eu até fiz um álbum. Mas não tem foto dela fazendo as coisas dela, entendeu? Tipo, tem ela no casamento da nossa mais velha, toda arrumada. Mas ela não era daquele jeito, com penteado, com vestido. Sabe o jeito que eu mais lembro dela? De avental. Só que toda vez que tinha almoço lá em casa, festa e alguém aparecia com uma câmera na cozinha, ela tirava correndo o avental e ia arrumar o cabelo até ficar de um jeito que não era ela. Tenho pensado muito nisso aí, das fotos. Falo com os passageiros e tal e descobri que é assim. É do ser humano mesmo. A pessoa, olha só, a pessoa trabalha todo dia numa firma. Vamos dizer, todo dia ela vai lá e nunca tira uma foto da portaria, do bebedor, do banheiro, desses lugares que ela fica o tempo inteiro. Aí, num fim de semana, ela vai pra uma praia qualquer, leva a câmera, o celular e tchuf, tchuf, tchuf. Não faz sentido. Pra que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela e as coisas que são, não? Tá acompanhando? Não tem uma foto da minha esposa no sofá assistindo novela, mas tem uma dela no jet ski do meu cunhado, lá na represa de Guarapiranga. Entro aqui na Joaquim? Isso. Ano passado me deu uma agonia, uma saudade. Peguei o álbum, só tinha aqueles retratos de casório, de viagem, do jet ski. Sabe o que eu fiz? Fui pra Santos. Sei lá, quis voltar naquele bar onde a gente se conheceu. E aí? Aí que o bar tinha fechado em 94, mas o proprietário, um senhor de idade, ainda morava no imóvel. Eu expliquei a minha história. Ele falou, entra. Foi lá no armário, trouxe uma caixa de sapatos e disse. É tudo foto do bar. Pode escolher uma. Leva de recordação. Paramos num farol. Ele tirou a carteira do bolso, pegou a foto e me deu. Umas 50 pessoas pelas mesas, mais umas tantas no balcão. Olha a data aí no cantinho embaixo. Primeiro de junho de 1988? Pois é. Quando eu peguei essa foto e vi a data, nem acreditei. Corri o olho pelas mesas, vendo se achava nós aí no meio. Mas não. Todo dia eu olho essa foto e fico danado pensando. Será que a gente vai chegar? Ou será que a gente já foi embora? Vou morrer com essa dúvida. De qualquer forma, tá aí o testemunho. Foi nesse lugar, nesse dia, tá fazendo 25 anos hoje. Hoje, rapaz. Ali do lado da banca, tá bom pra você? E aí E aí E aí E aí